E em Três Lagoas, um projeto mantido por uma igreja ajuda na recuperação de dependentes químicos. O trabalho de recuperação tem como principal foco a fé. A importância é que trabalha muito a área espiritual e forja também bastante caráter na gente. A gente passa a ser um outro homem, né? E eu não tinha conhecimento da palavra de Deus, hoje eu tenho. Quando chegar aqui eu cheguei cabisbaixo, cabeça baixa. E hoje, para a honra e glória do Senhor, eu estou de cabeça erguida e não tinha nada. Mas hoje eu tenho Cristo, para mim já é o suficiente, já me basta. E o projeto aqui é uma coisa muito importante na vida dos recuperando. Porque não é fácil chegar até aqui, não é fácil tomar a decisão de chegar até aqui. Mas a partir do momento que a gente vê que a gente realmente necessita, precisa, e a gente entende, e a gente encara o processo, aí é só vitória. Vitória mesmo, pois o eletricista Valquir Queiroz Jr. deixou a casa de recuperação neste domingo. Depois de nove meses na unidade, ele deixou o vício e agora vai trilhar vida nova. Valquir faz parte de um grupo de pessoas que frequenta a casa de recuperação do projeto Resgate Restaurando Vidas, que funciona há oito anos e é mantido pela igreja Missões Brasa Viva, sem nenhuma ajuda do poder público, como explica o pastor Luiz Alberto. Hoje, como eu disse anteriormente, nós vivemos com o recurso de doações e também os familiares dos residentes, aqueles que têm condições, que ajudam em espécie, que ofertam e que também têm feito a sua parte, como estavam fazendo anteriormente para os seus familiares quando eles estavam lá fora. Atualmente, 19 pessoas frequentam o projeto. Hoje, nós estamos com 19 residentes, que são mantidos 24 horas aqui, com quatro refeições, cultuam as quartas e domingos na igreja sede, ali na Generoso Siqueira, que é o mesmo endereço de vocês ali, da TV. E também, nós temos ministrações diárias aqui. Todas as noites, são ministrados a palavra de Deus. E no dia a dia, eu estou aqui todos os dias, também falando do amor de Deus para eles. O pastor destaca que o primeiro passo para a pessoa deixar o vício é ela querer. Tem que querer se recuperar. A pessoa tem que querer mudar de vida. Então, o primeiro passo é a entrevista, é a triagem, ver realmente se ela está aberta para o tratamento. Na hora que ela estiver aberta para o tratamento, aí nós vamos entrevistar o familiar e aí dar sequência no processo até que ele venha adentrar aqui a instituição. Nem todos que frequentam o projeto conseguem deixar o vício. O percentual é 30%, sendo que a média nacional é de 3% a 5%, só para você ter noção. Então, a gente está um pouco à frente. Porém, o trabalho é árduo. A dedicação também tem que ser 24 horas por dia. Quando um está aqui, o outro está com a mão estendida, igual Moisés, Arão e Ur. Quando Moisés cansava, eles levantavam a mão para ajudá-lo na grande peleja. Quando eu estou aqui, existe a minha esposa, a minha família, a igreja, o pastor presidente que eu te disse, que é o pastor Paulo César Lopes Matos, que está intercedendo por essa grande obra chamada Almas Vidas. A Organização Mundial da Saúde considera a dependência em drogas, lista e ilícitas, uma doença que merece tratamento. O uso indevido de substâncias como álcool, cigarro, maconha, cocaína e crack é um problema de saúde pública de ordem internacional e tem preocupado nações ao redor do mundo por afetar severamente valores sociais, culturais, econômicos e políticos. E o número de pessoas em busca de tratamento é grande, mas deixar o vício não é tarefa simples. O pastor destaca que o apoio familiar é muito importante. É grande a busca, porém, a permanência não é tão grande. Por quê? Porque, infelizmente, as pessoas estão expostas e hoje, Ana Cristina, as pessoas, elas não têm mais aquilo que é necessário, aquilo que a gente preza, aquilo que a igreja preza, que é a família, elas não existem mais esse vínculo familiar. E quando elas chegam aqui, nós temos visitas a cada 15 dias, aí começa o processo de visita e automaticamente ele não vai ter visita, porque a família já abriu mão e aí automaticamente entra o desejo, o desespero, muitas vezes, de estarem indo embora. Existe a necessidade no processo recuperativo do acompanhamento familiar. Aqui no Projeto Resgate, além de todo esse trabalho, de toda essa ação que é desenvolvida com essas pessoas, eles ainda trabalham na fabricação de pães. No ano de 2022, veio um recurso para nós, juntamente com a SEDAST, a parceria Projeto Resgate SEDAST, onde nós ganhamos alguns maquinários e ativamos a fabricação de pães. Porém, era somente para mais uma profissão, uma forma de gerenciar uma renda para a família lá fora, mas acabou sendo gerenciada uma renda aqui para o Projeto Resgate, onde nós levamos esses pães nos cultos de quarta e domingo, onde nós comercializamos e grandeamos um pouco mais de recurso aqui para o Projeto Resgate, como te disse, que trabalha com uma ação que não vem nenhum recurso dos governos que deveriam vir, mas vem de pessoas que estão ativadas no reino espiritual, querendo ajudar a obra do Senhor. Quem quiser comprar os pães, isso aí é a igreja. É isso, quem quiser comprar os pães, vai, cultua, recebe a palavra, que é algo para o seu espírito, e sai com o pão da casa do pão, da casa dos profetas de Deus aqui em Três Lagoas. O projeto também proporciona às pessoas que frequentam a casa dignidade por meio do emprego. Quando eles chegam no período quase um pouco mais que o meio do processo, cinco meses, aí eles são analisados. Diante daquela análise criteriosa, vem alguns campos de trabalho, carpi, construção civil, formas de trabalho em cirralheria, e aí sempre tem alguém que é apto aqui. Aí o que é? Eu encaminho até o local e eles prestam esse serviço para aquela empresa ou para aquele profissional liberal. E aí o recurso é dividido entre o residente e a casa de recuperação também, para manter ela e também manter o residente e a sua família que está lá fora. Alguns já saíram daqui, Ana Cristina, de moto, ou até mesmo com cinco, seis, sete mil reais, nem conta, para dar um novo passo na sua vida profissional, familiar, no caso conjugal também, romper lá fora, como tem rompido aqui dentro.